Podem vir algumas pancadas de chuva isoladas em todas as regiões, mas antes disso vem calor, temperaturas perto dos 30 graus em várias partes do estado, 31 em Santa Maria e Alegrete, 29 em Livramento, 28 em Bagé, chegar aos 30 também na capital e pode chegar aos 32 em Santa Rosa e em São Borja. Todas as regiões do estado podem ter pancadas de chuva até o fim do dia, principalmente no fim do dia mesmo, mas em algumas áreas a chuva já começou, como no extremo sul do estado, na região de Santa Vitória do Palmar, onde nem esquenta a máxima de 23, teve chuva forte no fim da madrugada e começo da manhã. Isso por causa de uma área de baixa pressão atmosférica. Amanhã a gente tem novas áreas de instabilidade se formando e influenciando o tempo no Rio Grande do Sul. Vamos ter sol aparecendo em todo o estado, mas também nuvens carregadas se formando ao longo do dia e elas podem trazer pancadas de chuva mais uma vez para todas as regiões do estado. De novo, chuva mal distribuída, uma pancada que pode ser forte, outro lugar que nem vai ter chuva. Atenção para o litoral, que hoje e amanhã tem ventos moderados. Amanhã, por exemplo, pode chegar perto dos 50 km por hora. E agora a gente vê a previsão de máximas para essa quarta-feira. 30 graus em São Borja, em Santa Rosa, 29 em Santa Maria, Alegrete e Uruguaiana, 28 em Bagé. Não deve passar de 26 em Caxias do Sul, mas chega aos 31 em Santa Cruz do Sul. Em Porto Alegre, máxima de 29. Hoje e amanhã, no litoral, a gente tem possibilidade de pancadas de chuva em alguns momentos do dia e temperatura mais agradável. Amanhã, máxima de 26 em Torres, 25 em Mostardas e 24 em Rio Grande e também em Santa Vitória do Palmar. Na quinta-feira, ainda temos instabilidade em todas as regiões. Mas agora eu quero dar um...